Vamos lá conhecer um pouco mais sobre a Bica d'água de Paraibuna. Estamos aqui na Bica d'água, a famosa Bica de Paraibuna, com uma frase icônica, hein? Quem bebe água da bica, aqui fica. A Bica d'água, ela é um importante marco na cidade. Apesar de ter sido construída em 1961, essa rua que liga ao mercado municipal, importante ponto comercial da cidade, ela servia para postos de água, principalmente pela tropa de burro do pessoal que trazia cargas ou levava cargas daqui de Paraibuna. Ou seja, a Bica d'água, ela é um importante local que ela representa toda essa questão do troperismo que também passou por Paraibuna e podemos dizer que foi um importante marco para a estabilização da cidade. Através do troperismo, nós tínhamos as vindas e vindas e diversos produtos, tantos importados que vinham da Europa, como de Portugal, como produtos brasileiros e regionais. Quem fazia todo esse translado, esse comércio entre cidades, eram os tropeiros, com suas mulas, carregavam muitos materiais, muitos produtos daqui de Paraibuna. E aqui a Bica d'água, ela é como se fosse um ponto que representa isso, pois era um local onde as pessoas podiam dar água para os seus animais. Muitas das pessoas vinham para cá para deixar os seus animais amarrados, para poder comercializar seus produtos ali em frente ao mercado. A Bica d'água também representa um local que antes as pessoas deixavam seus animais descansarem. São as águas que vêm do Parque do Fundão, uma floresta que tem aqui atrás. A Bica d'água foi inaugurada em 1961. A prefeitura, mais especificamente o prefeito Mário Calazans, ele desapropriou essa área justamente pelo seu uso cultural que se fazia do espaço. Então a Bica, ela representa toda essa forma do troperismo que se passou no Vale do Paraíba. A Bica d'água hoje, ela fornece uma questão contemplativa e ornamentativa da água, né? Ela não é uma água tratada para o consumo humano. Apesar de ter a frase, né, quem bebe a água da Bica aqui fica, mas se você quiser ficar em Paraibuna, eu acho que vale a pena experimentar um pouco da nossa água, sim. Aqui na Rua da Bica morava um cabeleireiro nos anos 40, que ele era o mais famoso contador de histórias e uma delas é a lenda do Corpo Seco. O Corpo Seco, ele era um menino que ele era tão ruim, tão ruim, que ele foi enterrado e nem a terra e nem a mãe d'água quis ele. Ou seja, ele foi expurgado pela terra. E dizem que aqui era um dos lugares preferidos do Corpo Seco. ele andava por essas bandas que é a Mata do Fundão. Para mais informações sobre o que está acontecendo aqui em Paraibuna, você pode acessar o site da Prefeitura Municipal e também da Fundação Cultural de Paraibuna. A зарpareia! A Rua da Bica. A Rua da Bica! A Rua da Bica. A Rua da Bica. E aí